Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Blog Hambúrguer Perfeito e hoje é um dia especial, rapaziada. Exatamente, a gente vai encerrar o ano com o ranking Hambúrguer Perfeito pela primeira vez feito em vídeo. Então pela primeira vez a gente vai colocar aqui no nosso canal no YouTube o ranking Hambúrguer Perfeito que é historicamente publicado desde 2010. 2010, 11 e 12, primeiro lugar foi St. Louis, 2013 e 2014, Burger Lab Experience, final do Burger Lab Experience. 2015 foi Pão com Carne, 2016, Bar Ponto do meu sócio China, também finado o Bar Ponto. 2017 foi Cabana, 2018 Big Kauna, 2019 Frank & Charles, 2020 Beef Burger & Beer. O ranking chegou a ter 100 lugares. Em 2020 com pandemia aquela coisa toda, a gente conseguiu visitar menos lugares e a gente resetou o ranking, zerou total e aí hoje o ranking conta com 20 lugares. 2021 a gente vai aumentar essa lista para nada mais nada menos do que 40 lugares. 40 lugares tá bom? Então vamos com 40, mas a gente escolheu aqui os 10 melhores. Pessoal, como vai ser o vídeo de hoje? Eu já tenho o ranking mais ou menos desenhado na minha cabeça, tá? Na verdade os 40 já estão escolhidos. Eu botei os 10 primeiros e aí eu vou dar uma segunda chance para esses 10 primeiros. Como que vai ser isso? A gente vai visitar esses 10 lugares e dar uma segunda chance. Qual vai ser a boa? Eu vou pedir um X-Bacon ou algo muito parecido disso. Se a hamburgueria tem um X-Bacon planta no cardápio, vai ser esse que eu vou pedir. Se ela tem a opção de montar um X-Bacon, eu vou montar um X-Bacon. Se ela não tem de fato um X-Bacon clássico e nem pode montar, eu vou chegar ao mais próximo de um X-Bacon em cada uma das hamburguerias, beleza? Quais são os critérios do ranking? É simples, galera. Para fazer as visitações dos lugares, tem algumas coisas. Por exemplo, lançamentos, lugares que eu acho que são incríveis, lugares que os seguidores indicam. Tem várias formas de a gente ir visitar as hamburguerias. O ranking, na verdade, ele tem um histórico, né? Não é que assim, do nada a gente tira. Então ele tem um histórico. Então em 2020 a gente vem com 20 hamburguerias. Essas 20 hamburguerias continuam no ranking, não tem como. A gente vai adicionar mais 20 hamburguerias que eu visitei durante o ano de 2021, beleza? Como é que eu vou avaliar essas hamburguerias, galera? Ponto do hambúrguer, pão chapeado, técnica, né? Toda a parte técnica de produção dos hambúrgueres, que é meio o básico que a gente vai fazer, mas também ambiente, preço, atendimento. Vai ser reação à Vera. Vocês vão ver tudo à Vera, sem esconder nada. Inclusive pode ser, aliás, é muito provável que eu seja reconhecido em todos os lugares. Não porque eu seja conhecidão, mas porque os donos... Eu conheço as hamburguerias, eu conheço os donos das hamburguerias, eu conheço os funcionários das hamburguerias. Então a chance de a gente ser reconhecido é grande. E eu vou dar essa chance para todo mundo. Vai ser todo mundo com as mesmas chances com essas 10 hamburguerias, beleza? Uma outra coisa, pessoal, o Rankin também, o Rankin, para quem não conhece, ele chama-se Rankin McKen Hambúrguer Perfeito, né? Então a McKen, que é o nosso patrocinador do canal, ela patrocina o Rankin, ela dá naming rights para o Rankin, ó. A McKen é um puta apoiador da cena do hambúrguer no Brasil. Não tem nenhuma influência nas hamburguerias que a gente escolhe para visitar, que participam do Rankin, tá? Então a gente nem sabe quais batatas essas hamburguerias usam. Inclusive algumas hamburguerias produzem sua própria batata, outros compram a McKen, outros compram outras marcas. A McKen só apoia o projeto, eles não influenciam nas hamburguerias escolhidas, assim como nenhum outro patrocinador do canal, beleza? O Rankin é sagrado, o Rankin é real, o Rankin é raiz. É isso aí, pessoal. Não vai ser fácil fazer esse Rankin, porque nunca é fácil fazer um Rankin. Vocês vão ver o quanto é complicado. Se você acha que o Rankin é comprado, fala aí, mano, quanto será que o primeiro lugar gastou aí para ficar em primeiro no Rankin? Deixa aí nos comentários também. Não precisa ser levado tão a sério, é um guia para você ir nas hamburguerias que você quer conhecer e fazer o seu próprio Rankin. E outra, galera, vamos lá. Tem em torno de 3 mil hamburguerias na Grande São Paulo. É impossível o gordinho aqui ir nas 3 mil hamburguerias. Não é fácil. Então é isso. Se você discorda das posições do Rankin, fique 100% à vontade. A ideia é essa. Eu não quero que você concorde. Eu quero só, se você quiser, que você faça os seus Rankins. Visite as hamburguerias, mas, principal, avaliação de Rankin tem que ser no local. Não dá para ser delivery, tá? Não dá para fazer avaliação de Rankin em delivery. Você tem que separar. Delivery é uma coisa, hambúrguer no lugar é outra coisa. Então, partiu passão. Apaziada, estamos a 3 minutos, 900 metros de chegar na primeira hamburgueria que vai entrar nesse vídeo épico e inédito aqui. Beef Burger & Beer. Atual, né? Primeiro lugar do Rankin. Quer dizer, quando você vê esse vídeo, não sabemos. Primeiro lugar do Rankin em 2020. Ficou aí durante todo o ano de 2021. Beef Burger & Beer, cara, é porrada. Porque não teve uma vez que eu fui lá e não comi muito bem. Então, a gente já vai chegar na Zona Norte aqui. Eu vou chegar. A gente vai fazer o primeiro pedido. Tudo com a GoPro escondidinha. A gente só vai abrir a câmera. A galera só vai saber que a gente vai gravar mesmo quando o hambúrguer estiver na mesa. Então, não tem nada preparado. Ninguém sabe que a gente está indo nos lugares. Então, a gente está meio preparado para caso alguém reconheça. A ideia é que a experiência seja o mais neutra possível. Beleza? Música Música Você tem cheeseburger mesmo, não é mal? Tem a opção no nosso sistema, tem a opção pão carne e queijo. Então vê um pão carne e queijo com bacon. Qual queijo você gostaria? A gente está pensando mussarela, cheddar, queijo bruyé, gorgonzola. Mussarela? Mussarela mesmo? Qual pão, outra carne? Alpão. Pode ser nó de bacon, né? A gente pegou aí o cheeseburger, que não tem exatamente o cheeseburger no cardápio, mas eles tem no sistema, então beleza, cheeseburger, pedir para adicionar bacon. Cheese bacon belezinha, o ambiente está perfeito, tudo legal, maravilha, a gente conhece aqui, sabe que o negócio é bom, mas vamos ver no hambúrguer a real. Bora? Galera, aqui ó, chegou. Então agora vocês estão vendo com a câmera normal do Leo aqui, a câmera do canal, uns oito minutos, nem isso, para chegar o cheeseburger. Cara, a apresentação eu acho muito legal, essa pedra sabão aqui, muito foda, sempre falei isso, muito legal, então tem aqui ó, cheeseburger com mussarela e bacon no pão brioche. 160 gramas feito na chapa, me perguntaram o ponto, eu pedi o ponto. a briga vai ser foda, mano, porque é impecável esse hambúrguer, ele é muito suculento, um pão chapeado como tem que ser, o bacon ó, crocantinho, maravilhoso. Um churraso derretido, deixa eu dar mais uma mordida, hum, ele está suculento, mas ele passou um pouco do ponto. É, deu uma passada. Deu uma passada né jovem, e ó, foi a primeira vez na minha vida que o bife não acerta o ponto. De qualquer forma, é um puto hambúrguer, vou comer felizão, está suculento pra caralho esse blend, olha esse ali. Então assim, para muita gente não ia pegar no pé do ponto, mas como a gente está no top 10, é violento, a gente vai pegar no pé do ponto. É isso aí rapaziada, a primeira hamburgueria, foi R$29 o cheese bacon, mais 10% aí, dá R$32 mais ou menos. Hum, cara, estava foda, eu adoro os burgers da bife, o ponto, a gente foi comendo durante, o importante de ponto pra mim, quando a gente fala de ponto de hambúrguer, é não interferir na suculência, mais do que no visual, o visual não interessa, mas ele estava muito suculento, mesmo tendo um ponto levemente passado, isso quer dizer, é um puta do hambúrguer né, estava muito foda, estava muito bom, o ponto deu uma leve passadinha, no desempate, se a gente de fato entender que vai precisar ter algum desempate, claro que o ponto pode interferir. mas comi muito bem, a briga vai ser foda hein Léo. Vai, vai ser embaçada hein mano. Vai ser treta mano, vamos começando, já começamos com porrada ali. E agora partiu? Agora tatuapé, DOC DCK né, antigo DOC Burger, 33 minutos aqui da Zona Norte para a Zona Leste. Bora. Agora sim pessoal, 33 minutos depois lá da Zona Norte, chegamos aqui ao tatuapé, para provar o DCK. Bom, já fui inúmeras vezes no DOC, já todas as vezes que eu fui também, comi muito bem, e esse ano fui e falei mano, os caras estão mandando foda. Então chegou a hora da gente tirar a Vera no Bife, até que teve um outro que reconheceu a gente ali. Vamos ver se no DOC a galera vai reconhecer ou não, mas você viu né, mesmo a gente tendo ido lá, a gente tendo chegado no Bife, os caras erraram levemente o ponto. Ou seja, não sei se faz muita diferença né, vamos ver. Uma coisa que a gente tá fazendo também pessoal, eu não tô pedindo smash né, em nenhum lugar, eu vou pedir hambúrguer alto, até para ter um padrão de comparativo mais próximo. Se tivesse alguma hambúrgueria smash na lista das 10 aí, eu pediria, tá sem nenhum problema, mas como não tem, é bom que a gente vai nos hambúrgueres altos, porque toda hamburgueria tem o seu smash né, de qualquer forma, chegamos. Conhecem já? Conhecemos, só pedir aqui direto né? Ah, e vamos lá então. Sardápio. Burgers. Pão brioche, casco, tamato de cebola, caramelizado e bacon. Ahm, essa aqui é bem próximo, vai de um... Aqui é o floc, aqui, pão, carno e queijo, cebola roxa, maionese defumada psionista e bacon. Acho que é esse, né? Será que não dá pra pegar o cheeseburger com bacon também? Não dá pra montar, será? Deve dar. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se a gente consegue pegar um cheeseburger e adicionar o bacon. R$26,00, 150 gramas, coloquei na chapa. Ao ponto. Vai ter extras aí. Aí, Corinto. Aí, Brasil. O quê? Não, né? Tá tudo certo. É isso. Tá bom. E é isso. Deu um reais. Feito, né? Manda. Boa. Gostei do sisteminha. É bem legal, cara. É bem legal. É um sisteminha que funciona rápido aí, pá. Não tem erro. Vai direto pra cozinha. A pessoa só traz. Vamos ver. 31 reais. São 3 horas e 2 minutos. Vamos ver quanto tempo chega. E mesmo esquema aqui, né? Na GoProzinha aqui na Miguel. Depois que chegar na mesa. Porque eu vi que o chapeiro já ficou olhando meio assim. Não sei se ele reconheceu. É. Então vamos ficar na Miguel aqui. Aqui tá só. Só na miúda. O Renatão do... O Renatoque aqui do... Nem suspeita que estamos aqui. Chegando o burguê na mesa, a gente saca da câmera. Muito obrigado. A gente vai ligar a câmera rapidinho aqui, tá? Olha aí, rapaziada. Temos aqui um cheese bacon também. É... Em 9 minutos chegou o cheese bacon. É uns 150 gramas. Feito na chapa. Pãozinho quentinho, chapeado. Olha que maravilha, ó. Olha que beleza. Sensacional. Bacon maravilhoso. Queijo bem derretido. Tá bonito, viu? Vamos lá, então. Que hambúrguer foda. Primeiro de tudo. Por isso que quando a gente avalia hambúrguer, não dá pra ser por delivery, galera. É aqui que a gente sente a real do bagulho mesmo. Olha. Hum. Tem que falar. Ponto, suculência. Tempero, queijo, bacon. Pão. Entendimento, rapidez. Deve estar impecável esse hambúrguer do lado. Ó. Belíssimo candidato aqui, hein? Tá? O negócio tá... Mano, olha isso aqui. Toma aí. Ai, cara é foda, mano. Cara é foda. Olha isso aqui. Tá vendo aqui em cima? É. Filho da mãe. O cara viu a gente pela câmera, mano. Mas foi depois que o Bruno já chegou, então... É, então tá valendo. Não tem problema nenhum. Dá pra ver aqui, ó. Ele mandou um print no 07 e o Bruno chegou no 08. Então, não tinha como eles saberem. Filho da mãe. Sai da câmera, Renan Doc. Vai trabalhar, velho. O que você tava anotando aí, mano? Mano, eu tô anotando pra gente não perder o fio da meada, né? Por isso que a ideia desse vídeo é essa. É provar e anotar e fazer tudo na hora, rapidinho. Pra vocês acompanharem a real e a dificuldade que é fazer um ranking com tanto hambúrguer bom. Mas, no caso... Mano, esse aqui do Doc tá... Não tem o que falar. Tá foda. Tá perfeito. Talvez, aí, vamos lá. Foi R$34,00 um hambúrguer de 150 gramas. É o preço hoje de um bom hambúrguer. Não tem o que fazer. Os bons hambúrgueres estão custando. Tá um pouco mais caro hoje. Porque teve 10% e tal. Mas, cara, foda. O que eu talvez dissesse ali, esse hambúrguer que tava imperfeito. O bacon, um pouquinho gordura demais. Poderia, talvez, ter um pouco menos. Mas, não interferiu no sabor. Não interferiu na textura. Ponto perfeito, suculento. O queijo é o cheddar inglês. Que, né? É super legal também. Então, até agora, a briga está boa. Difícil. Comi muito bem. Mas, o dock já leva uma certa vantagem. E, agora, vamos pra... Smart Burger. Na unidade nova, lá no Jardins. Mais meia horinha de carro. Ei, São Paulo! Faz nada em 10 minutos. Puta merda. É, rapaziada. Estamos aqui no Jardins. Chegando perto da unidade nova do Smart Burger. Você vê, né? Osasco. Agora, Jardins. Tá, tá. Aquela coisa, né? Toda. Tomando de assalto. Tomando de assalto. É, é... O Léo pode falar de Osasco como propriedade, já que ele é um osasquense, né? Sim, sim. Então, não tem nenhuma zoeira. É... O que eu queria dizer com o Smart Burger é... Desde que o Smart Burger entrou no ranking do Burger Perfeito, ele nunca caiu posições. E, atualmente, está no quinto lugar aí, né? No ranking hoje. É, então, vamos ver se mantém, se sobe ou desce. Top 10 está garantido, né? É o que a gente falou. É, então, vai ser... Eu diria que um conteúdo de frigir dos ovos aqui, que a gente vai ver, de fato, se o Smart Burger vai chegar chegando nessa doideira. Você tem um... Dá pra fazer um cheeseburger com bacon? Sim, claro. Tipo pão, carne e queijo e adicionar bacon. Beleza. É isso. Qual que seria? Não tem... Ele não tem no cardápio, não, tá bom? É, então. Estou vendo aqui. Mas dá pra fazer, né? Tá, claro. Beleza. Não precisa pagar, não, por isso. Não, não precisa. Hoje eu vou pagar. Não, não precisa. Não falei nada pro Thiago. Não, mas não precisa. Eu estou falando que não precisa. Fica tranquilo, tá bom? Aí você vê aí como que a gente está. Tá bom, então. Ó, vocês estão vendo, ó. Vocês estão de prova. Não deixou pagar. Tá bom. Beleza. E olha aí, ó. Cheese bacon também. Esse aqui é um queijo prato. Processado. Bacon. O pãozinho. Tá bem bonito o pãozinho. Eu conheci pãozinho, tá? É bem legal mesmo. Vamos abrir aqui, ó. Ó, bem foda. Costinha perfeita aqui da chapa. Vamos lá, ó. Pãozinho chapeado, como tem que ser. Belezinha. Ah, e ele é um pouco mais barato do que os últimos dois que a gente foi. Tá, R$24,90 esse cheese bacon. E vem com a maionese. Que eu vou provar primeiro sem maionese, né? Vamos ver. Deu pra ouvir o bacon. Ponto perfeito, suculento. Vamos ver com a maionezinha? Esse pão tá quentinho. É um pouco mais barato do que os outros, como eu falei. Então, tornou um negócio bem complicado. Ó, suculência define. Vamos lá. A tarefa tá ficando cada vez mais difícil. Galera, tá ficando realmente difícil porque a gente só escolheu o hambúrguer bom. Então, vocês viram a suculência desse hambúrguer. Vocês viram o ponto. Pra mim, o grande diferencial também. O pão levinho. O jeito que eu gosto. Leve, suave. Cara, tá ficando complicado, Léo. Tá, muito complicado, mano. Você gostaria de estar na minha pele? De jeito nenhum. Te desejo toda sorte. Principalmente pra aguentar os haters. É, é. Vamos ver, né, aquela coisa. Vamos ver quanto cada um vai pagar, né? Quanto que foi esse aí? Seria, né, o preço? Esse daí seria 24. Não, deixaram eu pagar no Smart. Fui identificado. Não quis ser rude com a Roberto. É, e aí eu vou ter que... Eu não paguei. Tá? Fica aí, ó. Tá jogado aberto. Tá jogado aberto pra vocês. Não deixaram eu pagar de jeito nenhum. Mas eu fui a Vera. Essa é a questão. E a briga tá ficando boa. Paga o acessamento aí, vai. O cara até sugeriu ir a pé, né? Ah, vamos a pé até o Big Kauna? É 13 minutos a pé. Eu falei, ok. O problema é 13 minutos voltando, subindo, né? Descer é moleza, né? Você é muito preguiçoso, Léo. Pelo amor de Deus, velho. Muito preguiçoso. Mas tá saindo num rolê pra comer em 5 hamburguerias e tá preocupado com a distância. Não. Se é pra enfiar o pé na jaca, a gente enfia de vez. Pessoal, passando aqui, não poderíamos deixar de fazer o registro na esquina. Uma esquina sagrada aqui pra São Paulo. Estamos aqui, ó, em frente ao St. Louis. Joaquim e Eugênio de Lima com o Batataz. Mas esse ano, o St. Louis não entra entre os 10. Mas o St. Louis sempre terá um lugar em nossos corações. Estará no ranking, com certeza. Como eu te falei no começo do vídeo, né? Se tá no ranking, é porque é bom. Não tem essa. Então, fica aqui a menção. Estamos chegando no Bicaúna. Agora estamos a 500 metros, 400 metros do Bicaúna. Bicaúna que é um monstro, né? Aqui das hamburgueres de São Paulo. Não tem como não dizer. Inclusive, cadê o delivery do Bicaúna? É por aqui, ó. Aqui fica o delivery do Bicaúna, pra quem não sabe. Tá? É esse lugar aqui. E a gente vai na loja, que é mais pra frente. Bicaúna é um monstro. Pra mim, é um dos lugares mais incríveis de experiência em São Paulo. Que é uma hamburgueria temática, né? Dos filmes do Quente Tarantino. Então, pra quem curte essa pegada. Os filmes do Quente Tarantino são filmes irônicos, violentos, divertidos. Assim como tudo no Bicaúna, os hambúrgueres são violentos. E tem a pegada mais divertida. Eu acho foda. Então, acho que teremos mais uma vez um grande desafio. Sem contar que Bicaúna é o templo do bacon também, né? Então, tem essa. A gente vai comer bem, de qualquer jeito. Vamos pegar nas minúcias. Vai ser no detalhe ali que a gente vai decidir quem são os 10 primeiros. Então, partiu Bicaúna. Estamos prestes a entrar no templo sagrado dos hambúrgueres. Então, eu com todo o respeito, entrarei com o pé direito. E uma... Aqui uma... Como é que fala quando você faz um treco assim? Reverência. É isso. Uma reverência. Respeito. Exato. Tá vendo o cardápio aqui? Você tem um tipo um cheese bacon? Pão, carne, queijo e bacon? Eu não tenho, mas eu consigo montar. É? Seria um cheeseburger adicionado de bacon. Vamos ver. Feijão. Aqui, ó. O goiado. Isso. O que mais sai é o grande, né? O que é o de bicho de pé, né? Isso. Muito bom, hein, querido? Nossa diferença é o meu brinco. Não tem igual. Boa. Então, vai ser um royal cheese. Grande. Grande. Com adicional de bacon. Com adicional de bacon. Certo. Maionese, você manda a parte? Pode ser. Pode ser. Será que eu vou ver, meu querido? Eita, mano. A gente vai filmar a experiência aqui, tá? Mas... Valeu. Big Kauna em sua parrudez de sempre. 220 gramas de carne. E uma coisa legal, galera. É uma experiência foda aqui, porque tem filme do Tarantino na TV. Tá tocando música do Tarantino. Dos filmes do Tarantino. A trilha sonora tem tudo a ver. A ambientação é incrível. Eu acho o Big Kauna um dos lugares mais fodas pra comer. A gente pediu era 36, agora são 48, 12 minutos pra chegar um cheese bacon de 220 gramas feito na churrasqueira, mano. Ele tem esse visual meio agressivo, eu diria. Mas vamos lá, né? A coisa... O pão, ele tá um pouquinho maior, eu acho, do que deveria pro tamanho da carne. Mas ele tá quentinho, beleza. Vamos lá. Aqui ele tá, ó... Brutal. É isso. O Big Kauna é pra quem curte essa brutalidade mesmo. Pedir amanez a parte, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ponto perfeito. Tenho que dizer. Pão quente. Aquele derretido, bacon crocante, ó. Opa! Só o que eu falei. Mas... Tá muito fácil de comer. E você sente bem o sabor da grelha. Ele é um pouco mais caro que a média dos outros hambúrgueres, porque ele é mais parrudo mesmo. E isso entrega mais experiência no geral, né? É um passo mais difícil que o outro. Tá complicadíssimo esse ranking. Mas... Seguiremos nessa área da toarefa. É, rapaziada. Então, acabamos de sair aqui do templo sagrado do bacon. No fim, Renato Veras apareceu ali, batemos um papo. Sempre que Renato Veras aparece, você tem que bater um papo, porque é sempre uma aula. Então, a gente... Ele apareceu lá, batemos um papinho com ele. A questão é... Esse X-Bacon do Bicaúna tem 220 gramas de carne. Vocês viram a suculência, o ponto perfeito. É feito na grelha. Esse pão aí despedaçadão e tal, mas é um pão maior mesmo, que vai sustentar mais carne. É... Eu... Eu... Quando é feito na grelha, eu prefiro o queijo natural. E ali a gente tava com o queijo processado. Talvez só esse ponto que eu teria que dizer sobre o Bicaúna. Embora tenha comido muito bem. Tava incrível. R$39,60, tá? É o mais caro. Por exemplo, a gente acabou de sair do Smart e pagamos em torno de R$25 ali o... Não pagamos, né? Em torno de R$25 o hambúrguer do... O X-Bacon, né? Do Smart. Então, a gente tem que também... No ranking, a gente não vai avaliar custo-benefício. Só se... Como desempate, tá? Mas... Se for botar em custo-benefício, aí R$15 a diferença. Às vezes, tem que botar isso também na balança. Embora a experiência de Bicaúna é superior ao do Smart. Isso não tem como negar. Então, cara, é difícil. É difícil chegar nesse equilíbrio e fazer o ranking. O negócio vai se afunilando cada vez mais complicado. O bom é... Eu tô comendo bem em todo lugar. Isso é importante deixar muito bem claro. Então, vamos agora para o próximo. Rolly Burger, no centro de São Paulo. Partiu. Mais 40 minutos. Não, sem medo. Estamos chegando no Rolly Burger aqui, logo após o novíssimo, recém-inaugurado, Parque Augusto. Inclusive, tá muito bonito. Quem tiver interesse, vale a pena conhecer. O Rolly Burger foi um lugar, e a história do ranking conta isso, foi um lugar de altos e baixos. E a última vez, a última posição do Rolly Burger no ranking, em terceiro lugar, foi a melhor posição, historicamente, do Rolly. O Rolly, eu chamo de novo clássico, assim como o Bicaúna é um novo clássico. Então, os caras têm história, né? Não dá para negar a história do Rolly Burger. Só que, eles sempre foram uma hamburgueria de chapa. E a última vez que eles ficaram mais bem colocados no ranking, eles mudaram todo o estilo, toda a essência do burger foi para a grelha, um blend mais suculento, um burger um pouco maior. Mas o Rolly também tem bons smashes. De qualquer forma, a gente vai manter a coerência e pedir um hambúrguer alto na grelha. É, vamos ver como é que se porta. Eu gosto muito da experiência do Rolly Burger. Eles eram um lugar meio mais underground e agora eles estão, mano, um lugar classudão e tal. Parece que o Rolly ficou mais... Está mais maduro, entendeu? Então, ele está mais caro, inclusive. É para quem realmente enxerga valor na parada. Olha esse carinha vendendo vaga de garçom, mano. Obrigado. Infelizmente, não... Mas parabéns, viu? Valeu, obrigado. Mano, sensacional. O cara está vendendo vaga, tipo garçom. Sensacional. Infelizmente, eu não pude comprar. Ele fez tipo o Rolly, né? Se vestiu melhor. Está mais maduro. A questão é... Se eu tivesse dinheiro, eu juro que eu comprava, mas eu não ando com dinheiro, velho. Eu só ando com... No digital hoje. Então, estamos chegando ao Rolly. Bora lá. Quinta hamburgueria do Rolly. Última do dia, né, Léo? Ah, é? Porque a gente não aguenta, mano, não dá para pegar dez hambúrgueres no mesmo dia. Amanhã continua. Amanhã a gente segue. De qualquer forma, Rolly Burger para vocês. Bem que vocês fazem um cheeseburger. Aqui não vem bacon, é só pão, carne e queijo. Mas eu posso adicionar? Só que vem fora a parte. Ah, é? Ah, então tá bom. Beleza. Vamos de original. É, manhã mesmo é só. É, eu adoro manhã, mas vamos de original. Aqui, ó. Original, 180 gramas, cheddar, cebola caramelizada, maionese branca e bacon no cron preto. Né? 48 e acompanha fritas. Sim. Boa. Então partiu. É isso mesmo. É isso aí, velho. Ponto, né? Ao ponto, por favor. Tá, beleza. Boa banheira. Vai lá. É isso aí, rapaziada. Então vocês viram que eu pedi o original. O que acontece? Como aqui no Rolly Burger eu não conseguia pedir adicional de bacon no cheeseburger, o bacon viria à parte. Então eu não quis fazer isso. Eu pedi, eu tive que pedir o hambúrguer mais próximo do cheeseburger que eles têm, que é o original. Aqui, ó. O original é um clássico do Rolly Burger. O que que acontece? É um hambúrguer feito na grelha, né? De 150 gramas. Bacon, cheddar, cebola caramelizada, maionese no pão australiano. Tem a diferença da cebola caramelizada, da maionese e também do pão australiano. Mas é um cheeseburger, galera. Então eu acho que dá pra ter essa referência bem tranquila, igual aos outros. Vamos lá. Ah, uma coisa bem legal. Todos os hambúrgueres do Rolly Burger acompanham uma porção gigantesca de batatinha. Batatinhas feitas na casa. E tem um quetipinho levemente picante, que eu acho bem foda. E por isso que eles são um pouco mais caros mesmo. Os hambúrgueres são um pouco mais caros, mas eles acompanham muita batata. Então vale a pena. Beleza? Vamos lá. Tá bonito, hein? Ó, tá pingou uma maiô aqui. Vamos lá. Mano, um guardanapo de qualidade incrível. Sério, animal. Ponto está impecável. Olha a suculência desse hambúrguer, mano. O ponto está impecável. Essa bolha caramelizada é foda. Mas vamos nos ater aqui o que a gente está vendo que é o cheese bacon, né? Bacon, ó. Crocante. Pão quentinho. Queijo. Ele é um cheddar aqui. Bem derretidinho, tipo um cheddar inglês mesmo. Hum. Cara. Tá muito foda. Muito foda. E dá pra pegar essa nova fase do roly. Nova fase não, já tem um ano, né? Isso é um lugar meio meio gringo, assim, espelhado em Nova York e tal. Ó, tem até florzinha na mesa, mano. Sensacional. Mas continua, tipo, não tem o talher. Continua sendo um lugar de comer com a mão, aquela coisa toda. Ó. Roly Burger. Tenho o que dizer. Está incrível. E mais um lugar pra deixar a briga ainda mais foda. Vai ser difícil, Léo. Cada vez mais difícil, né? Esse veredito final. É, mas acho que está bom por hoje. Amanhã tem mais. Hum. Então vamos vetorando as batatinhas do roly aqui. E aí, pronto pra comer mais hambúrguer? O cara veio preparado. De pijama. E aí, hoje tem o segundo dia. Vamos ver quais são os melhores hambúrgueres de São Paulo? É, galera. Você vê, né? O negócio fica sério quando você aparece de pijama no seu canal. Bom, o que eu queria dizer é... A gente não deu o parecer final, de fato, ali, do roly burger ontem, né? A gente está indo agora, partindo pra próxima, mas vamos falar do roly burger. Cara, estava incrível o hambúrguer. O roly burger, ele entrega uma experiência diferenciada mesmo. É um negócio muito, muito legal. Estava impecável, não tenho o que dizer. Estava impecável. Tinha todos os predicados. Todos os predicados pra pleitear o primeiro lugar do ranking. Cara, eu estou bem, né, mano, de vocabular. E aí, sendo assim, a tarefa é muito foda. Porque quando a gente se propõe a fazer esse ranking, você sabe que você vai comer 10 bons hambúrgueres. Essa é a grande questão. E aí, você tem que pegar o limite, na nuance. Mais um termo. Pô, o negócio está louco. E é isso, galera. O roly burger foi uma puta experiência. Uma puta experiência, risco dizer, que foi o melhor roly burger que eu já comi. Bem nessa aqui, nessas visitas do ranking. Então, está ficando complicadíssimo. Mas, vamos que vamos. Estamos chegando aqui na região de Pinheiros, pra visitar o Buzina Burgers. Atual terceiro do ranking. Eles são uma hamburgueria gringaça. Eles foram uns precursores na pegada de food trucks aqui em São Paulo, lá em 2014, 15. E acho que, se não me engano, desde 2017, 2018, acho que 2018, eles têm essa unidade fixa aqui em Pinheiros. E, cara, sempre... Eu confesso que quando eles abriram a unidade física, eu passei a comer melhor no Buzina. O food truck tem aquelas limitações e tal. Não sei se teve alguma mudança, de fato, no produto. Mas, desde que eles abriram aqui, eu sempre como muito bem no Buzina. Então, a gente tem mais aí um novo desafio. Tem o Jorge Gonzalez, que morou nos Estados Unidos e tal. O Márcio, que é uma figuraça. Dois caras incríveis. Então, vamos lá. Vamos ver como é que está o Buzina. Música 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 O legal é que aqui tem cheese bacon. A gente não precisa montar nem mudar nada. E está aqui, ó. Cheese bacon, hambúrguer, queijo tipo americano, bacon e aioli. Os hambúrgueres são de 170 gramas. Feitos diariamente, cara, nesse cara de freio, aquela coisa toda que está tudo aqui escrito no cardápio. Esse cheese bacon custa R$33,50. Está aqui, ó, lá na mão. Então, vai ser nele, né? Vamos ler. Agora, né? Vamos pedir lá para a galera. E é isso. Vamos ver como é que vem. Eu vou querer... Cheese bacon. Alcançado. Obrigado. Galera, olha isso aqui. Demorou. Deixa eu ver aqui. 11 minutos. 11 minutos para chegar. Cheese bacon. Bacão. Sensacional. Queijo processado, né? Tipo American cheese. Bacon em grandes quantidades. Pãozinho, ó. Quentinho. E tem esse aioli aqui, ó. Que é o mesmo molho que veio na batatinha. Mano, o que a gente está comendo? Eu e o Léo, a gente está comendo isso aqui, ó. De colher. Isso aqui é muito bom. E está no hambúrguer. Então, vamos lá. Vamos ver. Cara, e tem bacon, hein? Não é... Aqui não tem miséria de bacon, não, mano. Olha só. Vamos lá. Pontinho impecável. Isso para mim é ao ponto, tá? Não é nem mal passado, nem bem. É ao ponto. É isso aqui. Suculento pra caramba. Mas tem molecar o pão. Bacon está crocante. Cara. Errou. Errou. Hum. Não sei o que eu vou fazer. Bom, foi R$33,50. É um precinho legal. Vamos botar aí 10%. Vai para R$36,00. O ambiente eu acho legal. A vibe do buzina eu acho muito legal. A cozinha eu acho foda. É bonita. Esse esquema de ser uma vitrine, né? Uma gaiola. Sei lá. Se quiser chamar. Eu acho bem foda essa covinha. E essa pegada meio Nova Iorquina. Tanto que tem até a bandeira do estádio Nova Iorque aqui. Então é isso, galera. Teremos um problema seríssimo. O hambúrguer está impecável. Não tem o que falar. 170 gramas, mano. Ele é paúdo. Ele mata a fome. Animal. Rapaziada, o negócio está ficando muito louco. É o seguinte. Buzina. 170 gramas. O blend dos caras leva costela. O que trouxe um sabor realmente diferente na pegada. Tem o A100 clássico de todas as hamburguerias. Mas a costela trouxe um leve amanteigado, eu diria. Um treco incrível. Queijo processado normal, bem feito, derretido, ok. Quantidade de bacon, cara, acima da média. Veio a batatinha. Veio a batatinha extra. O atendimento foi super rápido. O negócio foi super legal, tranquilinho. Galera, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que pegar... Na minha cabeça, a gente está indo na sexta hamburgueria. Eu já tenho separado três melhores e três que estão para baixo. Agora, entre as três melhores, eu não sei. Eu vou ter que pegar no detalhe do detalhe o negócio para realmente ranquear. Eis a dificuldade de fazer um ranking de hambúrgueres, galera. Não é fácil. Então, é isso. Partiu agora. Fat Cow. É, rapazes, estamos chegando aí no Fat Cow. O Fat Cow é uma hamburgueria que nasceu aí um pouquinho antes da pandemia. Acho que foi em 2019. Com uma hypadíssima. Só que com o do meu amigo Fabimon, que acompanha o canal, que provavelmente deve ter visto a invasão tanto no Fat Cow quanto no Jurassic Park Burger. Só que quando ela abriu, ela era uma proposta tão inovadora e tão indo aí para o sofisticado, né? Uma hamburgueria. Talvez que a gente possa até chamar de gourmet. Não gosto desse termo. Mas ela se aproxima disso. Ela dá uma sofisticada no hambúrguer. E foi uma proposta tão diferente e inovadora que quando abriu, eles deram uma nadada boa. Não estavam interessantes, não estavam muito legais. Mas depois, um tempo depois, tanto que em 2020, eles ficaram em segundo no ranking. Porque realmente eles demoraram um aninho para se ajustar e os caras vieram com um produto sensacional. Tudo equipamento de primeira. Cara, incrível. Uma experiência boa, atendimento legal. O Fat Cow é uma proposta diferente de tudo que a gente mostrou até agora nesse vídeo. Então, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o que se assemelha perto aí de um cheese bacon, né? Cadê? Sanduíches... Burgers, aqui. Temos aqui o... Eu não vou pedir smash, vou pedir hambúrguer alto, como eu falei, né? Então, hambúrguer 180, queijo fat cow, cebola, não. Gugna style, cebola granulizada, mush, mush. Acho que isso aqui, prensadão. Burger 180, queijo cheddar, fat melt, bacon, cebola granulizada, pontforma. Ele vai no pontforma, é bem diferente, mas é o que tem no cardápio mais próximo de um cheese bacon. Eu vou ver se eu consigo fazer o seguinte, se eu consigo pedir um cheeseburger e adicionar bacon, se não, vai o prensadão mesmo. Beleza? Mestre, é possível eu pedir... É que não tem pão carne e queijo, né? Não, é geralmente que a gente faz um no original e um cheeseburger. Ah, boa, boa. Tá, o cheeseburger é o nosso quarteirão, tá, não sei o que. Tá bom. Bom, acho que eu vou no prensadão, então. Eu vou no prensadão. Prensadão? Você quer no completo ou com carne e queijo? Completo. Não, é que eu queria algum que tivesse bacon na combinação. Então, vamos no prensadão aí. O ponto pode ser na casa, que ela consegue vender assim, bem vermelho. Beleza, perfeito. Eles têm um hambúrguer de foie gras, que é muito foda. É muito foda. Custa R$99, tá? É um negócio pesado aí, mas é muito incrível. E uma das hambúrgueres que a gente vai visitar aqui no Rolê também tem hambúrguer de foie gras. Acho que rola até uma competição aí de quem faz o melhor hambúrguer de foie gras. Uma outra coisa aqui no Fat Cow que é incrível é o Mr. Roast Beef, que é o sanduíche roast beef dos caras, e o tacoxinha, que é uma coxinha de polvo. Se você vem aqui no Fat Cow, você tem que pedir o sanduíche roast beef e a tacoxinha. Mesmo que você... Hambúrguer, beleza e tal, mas essas duas coisas têm que ser consumidas aqui no Fat Cow. Fomos identificados, galera. A gente não conseguiu passar ileso em nenhuma até agora, mas o bom é que eles mandaram, de cortesia aqui. Olha isso aqui, mano. São os gyozas que eu acho muito, muito bom. Toda vez que eu venho no Fat Cow, o Fat Cow tem muita inspiração asiática. Isso aqui é foda demais, galera. Isso aqui é uma das coisas mais incríveis. Muito obrigado, mestre. Valeu. Vamos lá, então, pessoal. A grande diferença deste hambúrguer aqui é o pão de forma. Realmente ele é bem diferente, mas tem American Cheese pra caramba. A apresentação é incrível. Tem aqui a tábua, é o papelzinho azul e branco. Muito legal. Eu prevejo suculência extrema. Tem cebola caramelizada. O pãozinho está tostado, bonitinho. Bacon, bonito também demais. Mano, vamos lá, né? Pedir ao ponto da casa. Está certinho. Bom que não tem segredo, ele já vem cortado, mano. Já perfeito. Então vai. Fat Cow, maravilhoso. O queijo, o bacon. Aqui é tudo muito artesanal. Acho que é legal. Estou sentindo o sabor da manteiga no pão. Por isso que eu falei, na prévia, é diferente. É um hambúrguer diferente. É uma proposta diferente. É um negócio foda. Pão, carne, queijo e bacon, mas diferentão. Foda. Incrível. Bom demais. A maior suculência disso aqui. Não sei. Não sei nem o que dizer. Está ficando muito difícil. Eu não sei o que fazer. Vocês viram, deu para ver que o Fat Cow, ele é diferente, ele é meio fora da curva mesmo. A ideia é essa. O bacon não é crocante como os outros, ele é mais carnudinho, mas também muito fácil de comer. O American Cheese estava foda. Foi um dos melhores que eu já comi. Ever. Assim, estava muito foda. O pão é um diferencial. O pessoal vai achar estranho, falar, ah, mas era pão de forma, está diferente. Cara, faz parte. Hambúrguer não precisa ser tudo igual também para você comparar. O que eu acho legal e eu gosto muito de pão de forma no hambúrguer, que remete à origem do hambúrguer. Os hambúrgueres lá na década de 20, nos Estados Unidos, eram feitos em pão de forma. Louis Lunch, inclusive, que é a primeira hamburgueria ainda aberta lá nos Estados Unidos, em St. Louis, eles fazem um hambúrguer classicaço no pão de forma com American Cheese. Muito parecido com esse que a gente comeu no Fat Cow. É um pouco carinho, tá? Ele é R$42, põe aí 10%, ele vai para R$46, e uns quebrados. É um hambúrguer um pouco caro. A demanda, o bairro onde ele está inserido, todo ali o contexto, são lugares caros, não tenho o que dizer. então, a gente tem que estar meio que preparado, mas qualidade impecável, estava foda, não tenho o que dizer do hambúrguer, sem colisões, por favor. Caraca! Rapaz! O negócio está feroz hoje. Então, é isso. O que está acontecendo é, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, eu não sei o que eu vou fazer. Chegamos em Pinheiros novamente, estou cruzando aqui a Avenida Rebouças, pela rua João Moura, para chegar, vocês sabem onde, Laboratieria. Laboratieria, antigo underdog, a hamburgueria do meu amigo Santi, o qual eu convidei já umas três vezes para o podcast, e ele está fazendo com o doce, não quer ir no podcast. De qualquer forma, Santi, a gente continua apreciando a sua hamburgueria, mesmo você falando mal do nosso ranking, o que não tem nenhum problema, porque cada um pode falar o que quiser nessa vida. De qualquer forma, vamos lá na Boratieria, a gente vai provar o hambúrguer, se o Santi estiver lá, daria um abraço, que é um cara genial. E é isso, Boratieria, todo mundo sabe, é hambúrguer na parrilha, hambúrgueres parrudos, se não me engano, são 200 gramas. Outra proposta aí, a gente vai ter uma pegada meio de churrasco mesmo, nesse esquema, é isso, partiu então, Boratieria agora. Rapaziada, o que acontece, a gente estava, o Boratieria fecha 4h29, hoje é uma quinta-feira, como a gente falou, a gente escolheu horários bem, bem tranquilos, só que a gente passou lá 4h18 e já estava fechada. Porra, Santi. De qualquer forma, a gente vai seguir, então adiante, porque só vai voltar a abrir às 18h, então, a gente segue para a próxima hamburgueria, beleza? E aí a gente volta, o Boratieria vai para o final. Então, pessoal, o que acontece, seguimos direto para Ecoli Charbon, Ecoli Charbon, a casa que nasceu um pouquinho antes da pandemia, e aí durante a pandemia eu conheci os caras por delivery, e recentemente eu fui lá fazer uma invasão, acho que vocês assistiram, depois eu fui lá de novo provar e aí eu falei, cara, tem, aí tem negócio, aí tem coisa. O que acontece com Ecoli Charbon, galera? Ele se assemelha mais ao estilo de Fat Cow, é um lugar um pouquinho mais sofisticado, pá, nessa linha, só que eles fazem hambúrgueres no forno a lenha, você pode colocar lenha, carvão, foi popularizado esse esquema pela marca Jospier, se vocês já tiveram algum contato, já ouviram falar, normalmente fala, ah, vou fazer essa carne numa Jospier, quer dizer que é um forno a lenha, no caso do Ecoli Charbon eles usam a marca Mi Brasa, ou em espanhol, que é a marca espanhola, Mi Brasa, mas, cara, isso dá um toque todo especial, aqui em São Paulo eu não me lembro de outro lugar que tenha hambúrgueres numa Jospier, na verdade, aonde tem hambúrguer feito assim, é no, no Goose Island, que a gente já fez uma invasão aqui, inclusive, mas o Forte lá não era hambúrguer, eles faziam uns hambúrgueres bem diferentões, era meio almôndega e tal, agora o Ecoli Charbon não, é uma hamburgueria, a alma do negócio, o hambúrguer é feito no forno a carvão, então, isso, cara, dá todo um toque especial para o hambúrguer, e agora a gente vai lá ver se realmente o Ecoli Charbon, estreante no top 10 do hambúrguer perfeito, vai fazer jus, né, a essa posição, ou ver que posição que vai ficar. Vamos lá. Eu vi que tem adicional de bacon, né, no cardápio, mas, não tem no cardápio um pão carne e queijo, não dá pra fazer? Como é que é? Eles tem o original, e o original como é que é aqui no cardápio, burger guaguiu 180, 180 gramas, com queijo brie, bacon crocante da casa, maionese de trufas e semente de mostarda no pão brioche. O que acontece? Eu vou pedir para tirar a maionese de trufas, que ela tem um sabor muito, muito potente, então, vai mascarar o hambúrguer, e eu vou tirar também a semente de mostarda, que também mascararia o hambúrguer, e a gente vai ter um pão carne e queijo e bacon, só que vai ser um hambúrguer de guaguiu 180 feito na bebrasa, né, ao forno além, e também com queijo brie, que é um queijo diferente, mas é super legal. Vamos ver como é que sai esse cheese bacon aqui do Ecoli Charbonne. R$39,90. Opa! Chegou! Põe dois pratinhos aqui. Não, precisa. Vamos assim mesmo. Obrigado. Bom, já vem o cheiro de brasa e tal, de carvão, já vem só com um hambúrguer. Olha! Realmente, um adendo aqui. A gente pediu uma pink lemonade, que já está até terminando, mas, como tudo nessa hambúrgueria, é tudo muito bonito, muito legal. Deixa eu aqui de canto. Galera, é um cheese bacon com queijo brie, basicamente, tá? Então, o pão está bem quentinho. Olha isso. Perfeito. O bacon, dá para ver que ele está crocante, cortou. Olha! Olha! Animal! Vamos ver! Cheese bacon com queijo brie. Do Ecoli Charbonne. Bora lá! o ponto perfeito. E, galera, real, o sabor que esse negócio traz ao hambúrguer. E é um hambúrguer Wagyu, né? Deixa eu ver. Olha! irmão, hum, é diferente. É outra proposta também de tudo isso que a gente vem vendo no vídeo de hoje. Mas, sério não, é, o sabor, a carne aqui é muito protagonista, é muito protagonista. Você vê que a gente tem um queijo um pouco mais diferente, que é o queijo brie, o bacon, que é foda, mas a carne é muito protagonista mesmo. O pão é incrível também, mas... Hum! Hum! Pra quem gosta de carne, sabor de grelha, na porrada mesmo. Suculência. Animal. Incrível. É isso aí, pessoal, saímos aqui do Ecoliche. Ah, bom, este lugar extremamente aprazível de ser frequentado, maravilhoso, um lugar sensacional, com o diferencial da Mibrasa, como eu falei, o forno ao carvão. E é isso, cara, o hambúrguer chega na mesa, ele já chega, ele chega perfumado do carvão, é muito louco isso. Talvez o único ponto aí, o bacon, apesar de crocante e tal, eu achei ele... Podia ter um pouquinho mais de sabor. O queijo brie é foda pra um cheese bacon, acho que vai muito bem. O hambúrguer tava suculento, a execução, o pão, tava tudo muito foda. Só essa questão do bacon mesmo aí, que a gente colocaria... Eu daria aí um pontinho de atenção ao hambúrguer provado agora. Mas, mais uma vez, fomos reconhecidos, porque faz tempo, faz pouco tempo que a gente gravou lá, então, quem tava na brasa ali, na chapa, fazendo... Na chapa é brasa, né? Quem tava ali é a Amanda, que gravou com a gente, ela reconheceu a gente. E aí, então, vou falar a real, acabamos não pagando, não deixaram a gente pagar, mas, agradeço a cortesia. De qualquer forma, comemos incrivelmente muito bem. É um hambúrguer diferente, é um hambúrguer diferente, vale a pena demais, conhecer. E, com isso, o que eu tenho a dizer é, tá ficando difícil, rapaziada, tá ficando complicadíssimo. Os 10 são muito bons, eu não tenho... A gente ainda vai em mais dois lugares, mas não tem como dizer, eu tô comendo muito bem. Cada mordida é um treco, explosão de sabores diferentes, alegria total. Então, é complicado. Mas, esse é o nosso trabalho, né? A gente tem que... São nossos ofícios, então, vamos que vamos. Galera, o Yaw Burger, é uma hamburgueria razoavelmente nova, acho que eles não têm nenhum ano. E, cara, foi um dos lugares que eu mais fui em 2021, então, não tinha como deixar eles de fora desse top 10, porque cada vez que eu ia e fui conhecendo, eram coisas novas, qualidade, conceito, lugar muito foda. E o primeiro lugar em São Paulo a deixar hambúrguer defumado fixo no cardápio. Então, eu acho foda, adoro hambúrguer defumado, eu acho que defumação é um diferencial do caralho. Então, vamos ver. A gente consegue pedir um cheese bacon de hambúrguer defumado. Beleza? Beleza, Léo? Beleza. Então, beleza. Galera, o que acontece? Aqui no Yaw é um lugar pequeno, e eu gravei uma invasão também recentemente. E aqui, o lugar é pequeno, os donos estão sempre aqui, então, eu não vou nem fingir que a galera não vai me reconhecer. Vai, porque eu conheço a galera. Então, vamos chegar chegando. A questão é, eles não sabem que eu venho. Então, alguém vai estar aqui, com certeza, no caixa. Vamos ver quem é, se é o Ronaldo, se é o Grosso, se é o Sérgio, se é a Nádia. Vamos lá. Invasão. Nem abri uma casa ainda, cara. Cheguei antes? Não, não. Faz sete minutos que a gente já tem. Ah, olha aí, Sérgio. Beleza, Bobicel? Caramba, cara. É, primeira vez que eu venho sem avisar, meu irmão. Cara, até em vida, até medo agora. Fica a fronteira aí. Não, o que acontece? Eu quero um X-Bacon. No caso, vamos lá. Eu tenho, eu venho pedindo um X-Bacon, o Sérgio não sabe que a gente está fazendo isso, tá, galera? Ele não sabe nem que lugar a gente foi. Ao mesmo, ao mesmo. Posso voltar daqui a pouco? Ele não sabe de onde a gente veio, nem para onde a gente vai. Mas, eu vou pedir um, o Austin, né? O Austin e o X-Bacon. Só que, Mara, uma dúvida. não é safe, ou não é, a gente, você indica a gente colocar hambúrguer defumado, ou faz ele tradicional, o que você manda? Cara, a gente tem um hambúrguer defumado, que é o Texas. Sim. Eu não mexeria na receita. Entendi. Que é um X-Bacon, é um X-Bacon, cara. É? É, tradicionalzão, tal. A gente tem a diferença, que é o defumado, se você vem para comer o X-Bacon, se você vem para comer o X-Bacon. Tá bom, então, quem sou eu para discutir com o proprietário da casa? Mestre, então, solta aí, X-Bacon, o Austin para nós. Ponto da casa. Por favor. Eu não sei. O famoso Austin, ou conhecido como X-Bacon, também. Uma pergunta básica que eu faço, aceita ketchup e mostarda? Dessa vez não, Mestre. Beleza. Esse é só o X-Bacon. Muito obrigado, viu? Com licença. Como eu falei, eu vim algumas vezes esse ano aqui no Yol, e sempre comi muito bem. Ele é um X-Bacon clássico, 160 gramas. O diferencial, é que o bacon, além de ele ser defumado, né, no processo de virar bacon, ele foi defumado novamente. Então, ele tem uma defumação, aqui, na própria casa. É, então, eu não vou fugir de defumação. Se eu venho no Yol, alguma coisa, eu vou comer defumado. Então, vamos lá. Hum, é aquele gostinho, deixa eu pegar o ardanapo aqui, aquele gostinho de alegria, né? Quando vem na defumação, como eu falo, sempre que eu falo, sempre que eu, quando eu como, alguma coisa que tem na defumação, já me dá vontade de tomar cerveja. Maionese, incrível, suculência. O ponto, deu, ó, leve passada. Vou dar mais uma mudida aqui, pra mostrar, vamos ver. Mas, eu acho que, não interfere no resultado final, porque ele está suculento. Talvez, se estivesse, um pouquinho abaixo, estaria um pouquinho mais suculento. mas, a questão é, está incrível, pão quente, chapeado, bacon defumado, essa maionese, muito foda, quente derretido, aquele padrão, sensacional. Hum, alegria. Eu vou dar mais uma mudinha, nesse bacon defumado aqui, pela manhã. Sensacional. É isso aí, pessoal, saímos do Yaw Burger, e como eu estava falando, antes de entrar na casa, que eu ia pedir um hambúrguer defumado, pra gente ter um hambúrguer defumado, mas aí o próprio Sérgio falou, cara, se é pra comparar, compara a Vera, compara a Real, hambúrguer comum, com hambúrguer comum. Falei, ok, fez todo sentido, né, o que ele falou ali na hora, mas, eles nunca iam deixar de ter algo defumado, no hambúrguer. E esse bacon redefumado, né, porque ele, o processo de fazer bacon, ele já defuma, então ele foi defumado novamente, é, depois de pronto, e caraca, o bacon é o diferencial total, aí, desse X-Bacon específico, do Yaw, estava incrível. O ponto deu uma leve passada, mas, estava suculento, o hambúrguer, é, então, estava gostoso, não podemos dizer que estava, estava muito foda, mas, essa é a questão do ponto, já, como a disputa está tão, tão, tão ferrenha, está tão difícil, essa é a questão do ponto, eu sou obrigado, a já não deixá-lo, ali, nas cabeças, né, então, mas, eu comi bem demais, o hambúrguer estava incrível, é, como eu falei, eu sabia, que os 10 primeiros, eu ia comer sempre muito bem, então, pelo menos, não me, não me põe na briga, lá na frente, né, o Yaw, ele vai para a briga, atrás, mas, que também vai ser difícil, porque é só gente boa, atrás, né, entre os 10, está sempre na frente, porque o ranking tem 40, então, é isso pessoal, partiu para o próximo, qual que é a última? Borrateria, finalmente, porque quando a gente chegou lá, estava fechado, agora, espero que esteja aberto, agora vai, agora vai, são 15 para 7, quinta-feira, vai ser um parrudaço, de parrilha, para fechar com chave de ouro, essas 10 hambúrguerias escolhidas, então, vamos lá, provar, espero que o Santos esteja lá, para a gente poder, convidar ele para o podcast, de novo, e não ir, breve, temos veredito, o que eu posso dizer é, eu não faço ideia, eu tenho separado assim, para cá é uma galera, para cá é outra, mas entre essas galeras, eu vou ter que pegar no detalhe, para ver, como é que vai ficar, essa posição final, rapaziada, não está nada fácil, mas vamos lá, esse é o trabalho, X Bacon Ranch, acho que é esse, 49 pilas, aqui é o X Bacon Ranch, seja o prato, bacon e o molho ranch, molho ranch, tá, será que eu vou no bacon cheddar chimichurri, ou no bacon ranch, mas eu acho que eu vou no bacon cheddar chimichurri, eu posso então, aqui estamos aqui, é, estamos aqui, tem que ser esse daí, mas eu peço para a menina, tá bom, galera, é a última hamburgueria do rolê, eu, não adianta, eu tive que pedir uma cervejinha, para comemorar esse vídeo, no último lugar aqui, saúde, ai, muito obrigado, bom galera, olha aqui, este carinha, um hambúrguer, parro daço, de 220 gramas, mané, parro desreal, bacon em ótimas quantidades, e vem, naquele esquema, parecendo um caixão, clássico aqui do borracheria, é, cara, ele é, ele é isso, ele é isso, ele é uma pancada mesmo, uma porrada, 220 gramas, vamos lá, ó, tá quentinho, bem quentinho, bem legal, chapeadinho, com o Timituri, tá, é assim que ele é, vem com o Timituri, e, respeitando a tradição argentina, né, do, que tem muita influência, aqui no borracheria, vamos com o Timituri e tudo, então, bora lá, aqui no borracheria, você não pede ponto, é óbvio, aqui eles, impõem, esse ponto ao produto, ó, porque eles, é um ponto menos, e foi entregue do jeito, que tem que ser mesmo, ponto menos, mais suculentão, pá, ó, porrada, hum, cara, não tem como dizer, que não é um hambúrguer incrível, o bacon é mais raiz mesmo, ó, ele tem gordura e tal, é um bacon raiz, bacon, carne, suculência, sabor de grelha, incrível, sensacional, uff, finalmente, acabamos essa maratona, é, e o mais legal, é que eu deixei o mais, porrada, para o final, 220 gramas de carne, o hambúrguer do, do borracheria, é marcante, ele é, ele, tipo, ele marca o seu dia, tá ligado, não é uma refeição, que vai passar batida, não, tipo, eu come um hamburguinho, cara, ele marca o seu dia, mano, é um negócio de porrada mesmo, 49 reais, eu falei 42 ali na hora, mas são 49 reais, é um hambúrguer caro, tá, é, e assim, com o preço das coisas que estão hoje, o preço do aluguel, que deve ser uma nota ali em Pinheiros, é, imposto para todo lado, eu não vou, não acho, não acho que seja injusto o preço, eu acho que ele é justo, mas é um hambúrguer caro, e entrega, entrega o que você está querendo, cara, mas a carne ali é total protagonista, você está lá pela carne mesmo, é, o pão, o queijo, o bacon são totalmente acessórios, tanto que o queijo é processado, e para mim, o hambúrguer de parrilha, o ideal seria ter um queijo, um queijo que estica, um queijo natural, nem que seja um prato, mussarela, mas acho que ele teria um provolone, vai muito bem também, é, mas teria que ser um queijo natural, agora, o Timituri é foda, né, casa argentina, não tem como, mas real, 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 realidade, a gente vai no borrateria pela carne, e carne, os caras entregam demais, mano, é muito foda, a carne do borrateria, é muito foda, e estava naquele ponto perfeito, né, o que eles fazem é um ponto menos, não é nem, não chega nem se é mal passado, é um ponto menos, que é o que eles entregam, mesmo, eles nem perguntam o ponto, mas é isso galera, a experiência do borrateria, tem que curtir também, porque é um negócio, é um treco, um lugar meio undergroundzão, eu curto pra caralho, pra quem curte um rock, uma coisa assim, a gente sim, foi reconhecido também no borrateria, embora o Santi não estivesse lá, a equipe, os caras conhecem, principalmente por causa do vídeo, que a gente fez de Pérez vs Borrateria, que foi um dos vídeos mais legais aí do canal, e então a galera conhece, claro, o pessoal até comentou sobre o vídeo, sobre, só que, a gente foi lá, a Vera, então os caras se atenderam normal, como qualquer outra pessoa, não consegui convidar novamente o Santi pro podcast, vou tentar de novo mais pra frente, pra tomar um outro não, não tem problema, a gente persiste, isso não é um problema pra gente, e é isso galera, então, tô chegando, vou dar, vou dar aquela maquinada boa, já tenho mais ou menos desenhado, que tá na minha cabeça de ranking, e será dado veredito, agora. Pessoal, antes de falar os 10, eu tô aqui com todas as informações, aqui no celular, pelas anotações que a gente foi fazendo e tal, não tem o que fazer, um ranking sempre será subjetivo, então a gente encara isso com muita seriedade, apesar de, de como eu falei no começo do vídeo, é uma brincadeira, a gente encara com seriedade, a gente sabe o tanto que isso pode influenciar na parada, então, o que a gente tem pra falar aqui, é nada mais além do que a nossa sinceridade, do que vocês viram o que rolou, tá? Uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, podemos discordar em paz, tá? Não precisa ficar bravo, se a sua hamburgueria preferida não tá, se você acha que tem alguma hamburgueria realmente incrível, que não tá, que não tá no ranking de 40, que vai tá lá no site, ou aqui na nossa lista de 10, que tá aqui no YouTube, deixa aí no comentário, inclusive convido todos vocês a deixarem o seu top 10 nos comentários, pra gente vai ser super legal. Então, em décimo lugar, hambúrguer, o hambúrguer entregou um hambúrguer super suculento, o pão, ele parecia estar levemente seco, apesar de chapeado, ele tá um pouquinho duro, o queijo derretido, beleza, cremosinho, lá, foi um queijo processado, a maionese tava bem gostoso, a maionese, né, mais molhadinha, compensou uma leve falta de líquidos na carne, porque passou um pouquinho, ponto fortíssimo para o bacon, o bacon redefumado, tava um negócio incrível, mas como a gente tá aqui pra analisar o cheeseburger mesmo, 32,90, acho que é um preço bem legal, bem ok, então, foi um hambúrguer gostoso? Foi, mas não surpreendeu completamente, tá, então, décimo lugar, maravilhoso, primeira participação do hambúrguer no ranking hambúrguer prefeito, décimo lugar de cara, aí com os 40, acho que tá bom, né, beleza, nono lugar, o Smart Burger, exatamente, galera, Smart Burger do meu brother, Tiagão, é complicado, porque a gente, pela primeira vez, rebaixa uma posição do Smart Burger, e do Tiago, todo mundo sabe, ele é muito amigo, mas, o compromisso aqui é com a realidade do que foi provado na hora, Smart Burger, ele tem um ótimo, ótimo, muito bom custo-benefício, foi o hambúrguer mais barato provado entre todos os cheesebacons aí, dessas hamburguerias, se não me engano, acho que era 25,90, ou 24,90, não me lembro exatamente, mas, entregou muito bem, beleza, mas ele tava, mais pro hambúrguer comum, não foi um negócio que a gente come e lembra daquele sabor por um tempo, é um baita do hambúrguer, maravilhoso, super hambúrguer, mas, pela primeira vez, o Smart Burger desce algumas posições nesse ranking, mas ainda mantém no top 10, aliás, participou do ranking, galera, é bom o hambúrguer, isso a gente já sabe, vamos lá, subimos mais uma posição, oitavo lugar, Ecoli Charbon, Ecoli Charbon, também estreando no ranking, direto na oitava posição, Ecoli Charbon, e ele vem com aquele sabor de carvão na lata, né, aquele aroma, um perfume de grelha, de carvão, de lenha, já vem bem, assim, cara, então, pra quem curte, pra quem gosta desse, desse sabor, dessa pegada, vai lá, que vai pirar no hambúrguer, o Ecoli Charbon, ele tem hambúrgueres mais autorais, tá, então, pra gente fazer um comparativo mais, mais real, entre as hamburguerias, eu tive que pedir um hambúrguer sem algumas coisas que eles costumam colocar, como a conserva de semente de mostarda, a maionese trufada, então, ele ficou um hambúrguer um pouco mais comum, um hambúrguer suculentasso ao ponto, o blend ali, tá muito foda, mas eu mantive o queijo que eles usam lá, que é o queijo brie, e o bacon, um pouco seco, apesar de estar crocante, e bacon crocante, eu sei que ele fica um pouco mais seco, mas ele tá um pouco seco demais, e até sem sabor, de qualquer forma, aquele sabor da carne ainda tá na minha mente, então, incrível, oitavo lugar é Ecoli Charbon, os Paranenses, vamos subir, sétimo lugar, sim, nosso templo sagrado do bacon, Bicaúna, pessoal, o Bicaúna, ele cai duas posições no ranking, mas a gente sabe que cair no ranking, não tem nada a ver, o importante é estar no ranking, o detalhe é muito, tem tudo ali, no detalhe, no detalhe, então, o Bicaúna, ele tem essa pegada parrodona, 200 gramas, de carne, suculentão, carne de fato bem suculenta, aquela coisa sensacional, o pão, ele tava um pouco despedacento, e grande demais, até por uma carne, 200 gramas, então, isso me incomodou um pouquinho, o bacon, é sempre um bacon maravilhoso, não tem segredo, uma coisa que me incomoda, quando eu falo de hambúrgueres em grelha, não que elimine o hambúrguer, ou deixe ele muito pior, mas, eu gosto de queijo, eu acho legal, queijo natural, para hambúrguer de grelha, queijo processado, para mim, ele vai na chapa, então, quando a gente fala de hambúrguer de grelha, eu gostaria de ter no Bicaúna, uma mussarela, um provolone, um prato, que seja natural, acho que ia ficar mais legal, certo? Mas, tá bom, 7ª posição, você vai comer, não é de Bicaúna, você vai comer bem, não tem segredo, prepara um pouco o bolso, é um lugar caro, acima da média, inclusive, aqui no ranking, a gente teve alguns lugares, acima da média, de preço no geral, por isso que eu até fiz a menção honrosa, de custo-benefício, ao Smart Burger, que foi o hambúrguer mais barato, parabéns, Thiagão, de qualquer forma, seguimos aí, 7º lugar, com o Bicaúna, clássico dos clássicos, seja a posição que estiver, sempre será super hambúrguer, beleza? No 6º lugar, La Borrateria, exatamente, galera, Borrateria que sobe, 3 posições, vai de 9º, para 6º lugar, para mim, o Underdog, eu não consigo falar Borrateria, mano, eu falo Underdog, para o resto da minha vida, mas tudo bem, vamos lá, para mim, o La Borrateria, é uma experiência, mais do que simplesmente, comer um bom hambúrguer, é uma experiência, tem toda a mística, a vibe, a pegada, as contradições, as ironias, a parte legal, toda a festividade, de estar no La Borrateria, é um lugar incrível de estar, isso que é legal, do La Borrateria, seja que você for comer lá, sempre que eu vou lá, inclusive eu gosto de comer as mojecas, mas a gente está falando de hambúrguer, e o hambúrguer estava ótimo, estava, beleza, eu acho que a única coisa, por R$ 49,00, que a gente pediu, esses cheese bacon, o bacon, poderia ser um pouquinho melhor, ele estava, muito gorduroso, talvez um pouquinho, até borrachudo, mais uma vez, hambúrguer de parrilha, é um sabor de parrilha foda, a carne foda, mas, é, queijo processado, na parrilha, mais uma vez, não é que eu acho que fica ruim, longe disso, fica bom, fica gostoso, mas eu acho que ficaria ainda melhor, se a gente usasse um queijo natural, é, o Timituri do Santi, faz toda a diferença, agora, a carne, mano, é, ali é, se você está com vontade de comer hambúrguer, com gosto de carne, para cacete, com carne suculenta, bem feita, é no borrachiria, é, o pão, o queijo, o bacon, é acessório, ali a pegada é carne mesmo, então, sobe três posições, sexto lugar, Santi, você gostando ou não de ranking, você está nele, tá, então, sexto lugar, no borrachiria, quinto lugar, estamos chegando lá, galera, quinto lugar, para mim, Beef Burger and Beer, ele desce aí do primeiro lugar em 2020, para quinto lugar em 2021, continua sendo um super hambúrguer, isso ninguém nega, continuará sendo sempre independente de ranking, mas, na experiência aí que a gente teve, é, os caras erraram o ponto, né, então, isso, a gente já entende o quê? Que ele poderia ser ainda melhor do que ele veio, porque ele veio incrível, veio muito bom, veio muito bom, o tempero, o queijo, o pão, a técnica, o bacon, tudo legal, tudo perfeito, mas, na chance que a gente deu aí, o ponto foi errado, acontece, mas, foi, foi, a gente deu as chances iguais para todo mundo, e, é isso, temos que mostrar a realidade para a galera, de qualquer forma, continua sendo um super hambúrguer, é, não tem, não tem como falar que não, mas, se ele tivesse um pouquinho mais suculento, estaria brigando, entre o top 3 ali, então, Beef Burger and Beer, quinta posição, quarto lugar do ranking, barquinho, boi, perfeito, 2021, vai para, Fat Cow, olha, cara, Fat Cow, é uma proposta, sempre é uma proposta diferente, fugir do óbvio, fugir do básico, Fat Cow, é sempre essa pegada, você nunca vai lá comer, um treco muito trivial, e, a coisa mais próxima, que a gente tinha no cheese bacon ali, foi o prensadão, um pão de forma, com manteiga, cara, incrível, melhor American cheese, que eu provei em São Paulo, nesse ano, tranquilamente, estava foda, bacon ali, belezinha, o blend também, suculento e tal, maravilhoso, mas, R$42, né, mano, R$42, a gente está ponderando um pouco isso também, a questão do preço, e não estou julgando, galera, vale R$42, fácil, fácil, tá, mas, é tudo o peso, né, o bacon, poderia talvez, ser um bacon mais, ele era um bacon mais carnudinho, tipo, é um, quase um presunto ali, uma coisa bem diferente, cara, estava animal, não tenho o que dizer, super hambúrguer, mas, em sabor, naquela mordida, se sabe que se dá, tal, ele não conseguiu superar os três primeiros, que foram, incríveis, os três primeiros, as mordidas, eu sempre penso na primeira mordida, e as três mordidas, ali, estão aqui na minha cabeça, o sabor que eu senti, o impacto, a sensação, tá aqui, os três primeiros, foram muito marcantes, então, você já sabe, quais são os três primeiros, né, beleza, só não sabe a ordem, mas, em terceiro lugar, ficou, buzina, exatamente, o buzina, que sobe uma posição, no ranking, cara, foi muito difícil, foi um detalhe, foi um detalhe, a questão do buzina, é, ele, cara, um bacon, em quantidade, incrível, um blend, quase amanteigado, com, um blend muito foda, execução perfeita, pão, queijo, o ponto, a suculência, o bacon, o animal, mas, ele só não ficou, entre os dois, porque os dois foram, conseguiram, conseguiram, não sei como, porque tá muito difícil, mas, conseguiram ser ainda, mais incríveis, baseada, os dois lugares, simplesmente, não cometeram erros, dos dez, que estão aqui, um ou outro, cometeu, um errinho, outro, uma coisinha aqui, outra ali, mas, todos eu comi muito bem, só que, esses dois lugares, é, mais uma vez, o que eu tenho a dizer, além de não ter cometido erros, além de, de não ter, é, ter sido impecável, a experiência, além de eu ter, a mordida, muito clara, de cada um dos hambúrgueres, na minha mente, a sensação, o paladar, que eu senti, naquela mordida, é, e, e, continua sendo tudo subjetivo, é o meu paladar, que vai decidir esse negócio mesmo, então, beleza? Mas, a gente sempre fala muito isso, é, hoje em dia, fazer hambúrguer bom, é obrigação, e todo mundo aqui, fez um puto de hambúrguer, todo mundo que tá no ranking, até o último lugar, tá fazendo um puto de hambúrguer, mas, a gente tem que entregar um pouco mais, do que um puto de hambúrguer, a gente tem que entregar um pouco mais, do que um, um alimento incrível, pra ser primeiro do ranking, o primeiro do ranking entregou, um jogo completo, manja? Experiência, atendimento, conceito, preço, até a quantidade do negócio, o que vem, se mata a fome, cara, é um joguinho ali, que, a experiência é sensacional, é no detalhe, foi no detalhe mesmo, que o Léo nem sabe, ainda, mas, foi no detalhe, que eu decidi, o primeiro lugar, muito por conta, de que tudo foi muito pensado, tanto no detalhe pra mim, quanto no detalhe da casa, tudo foi muito pensado, tá, então, em primeiro lugar, aliás, em segundo, aliás, vamos falar assim, segundo lugar, Doc Burger, primeiro, Holy Burger, o DCK Burger, antigo Doc, subiu, nada mais, nada menos, do que, 11 posições, 11 posições, galera, real, a experiência que eu tive, no DCK, aquela mordida, aquele hambúrguer, eu nunca tinha tido antes, talvez, a execução, naquele momento, o, o alinhamento dos planetas, sei lá, estava, incrível, mais Holy Burger, eu já falei aqui, nesse mesmo vídeo, Holy Burger teve altos e baixos, né, já na vida, já desceu lá embaixo, no ranking, e subindo, 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 e agora, vem de terceiro, para primeiro lugar, finalmente, é um novo clássico, né, os caras estão aí, já há um tempinho na estrada, cara, como eu falei, o Holy Burger, ele está maduro, então, o Holy Burger, ele é foda, está maduro, ele te entrega sabor, ele te entrega, experiência, ele te entrega, conceito, é, tudo, tudo que você quiser ali, o Holy Burger é uma hamburgueria incrível, e faz um baita do hambúrguer, então, ranking, Mackay, hambúrguer perfeito, 2021, tem dono, e o nome é, Holy Burger. É isso aí, rapaziada, cara, senta o dedo nos comentários, sem problema nenhum, detona, tá, mas com educação, tá, sempre com educação, se você continua achando que o ranking é comprado, o problema é, só seu, não é meu, tá, então, fala aí, vê quanto você acha que eu ganhei dinheiro para fazer o ranking, fala aí quanto custou a primeira posição, não tem problema nenhum, se você acha que o ranking é dos meus amigos, também, não tem problema nenhum, na verdade é só seu, não é meu, eu sou amigo de todo mundo, eu quero ver a cultura do hambúrguer bombar, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado, por favor, inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, até a próxima, e que venha 2022.